...132 do regime de interno, dispensa a leitura da ata e doa por aprovada. Essa reunião se destina a receber e discutir o voto à proposição da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes publicarem o diário legislativo. Ofício do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.334-2023. Ofício da Secretaria do Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 1.837, 1.839 e 1.841. Ofício da Prefeitura Municipal de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento número 1.845-2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Itaúna, prestando informações relativas ao requerimento número 1.848-2023. Eu gostaria de uma cópia desses ofícios para que a gente possa fazer uma avaliação, por favor. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que cumpre o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Temos aqui apenas requerimentos para serem recebidos ou votados já? Estes aqui são para aprovar? Sim. Requerimento 3.225 do deputado Douglas Mello, que seja encaminhado ao Instituto de Previdência do Ipseng, pedido de providência para o aumento do teto de atendimento para a Ocular Clínica e Oftalmologia do Ipseng, especializada em oftalmologia e urologia, situada no município de Sete Lagoas. Para discutir, não havendo quem queira discutir, para a votação, deputado Rodrigo? Aprovo. Deputado Lucas? Favorável. Eu também favorável. Aprovado. Deputada Lohana, o requerimento 3.131-2023, seja encaminhado ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Ipseng em Belo Horizonte, pedido de providência para a otimização da brinquedoteca localizada nas dependências do Hospital Israel Pinheiro, através da realização de manutenção dos equipamentos e brinquedos, aquisição de material pedagógico, materiais de pintura para as crianças, material de artesanato para mães e contratação do servidor com qualificação específica para acompanhamento dos trabalhos ali desenvolvidos. Em discussão? Em votação? Como voto, deputado Rodrigo? Favorável. Deputado Lucas? Favorável. Eu também? Encaminhe-se. Agora o requerimento de minha autoria, 3.226, que nós estamos pedindo encaminhamento à CEPLAG e à Secretaria de Estado de Educação, pedir de providências para que destine 20 milhões para a Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, para a construção do novo prédio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, da universidade, visto que o atual edifício tem 80 anos e não é possível reformá-lo. Passa a presidência para o deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Arley. Obrigado. Nós conseguimos os ofícios? Vamos receber? Eu queria que os ofícios que chegaram aqui para a gente, para a gente dar uma discutidinha nele, uns 10 minutos. Daria tempo, Rodrigo? Vamos lá, não é? Vamos. Tá. Vamos. Requerimento para ser recebido. Do deputado Luizinho, pedindo acesso, providência para organizar um grupo de trabalho composto por presidente de órgãos do governo estadual, COSENS, ALMG, Ministério da Saúde, Federal de Santos, com o objetivo de implementar e executar propostas apresentadas nos debates da Comissão de Saúde da OLMG e outros espaços de discussão de temas de saúde, com o objetivo de promover maior transparência. Requerimento 3.254, do deputado Lucas Lasmar, solicitando ofício ao secretário de Estado da Saúde, em especial quanto? Sobre a regulação do acesso à assistência de saúde, especialidades que mais levaram óbito de pacientes que estavam cadastrados no SUSFACO e não foram transferidos por procedimentos, especificando o cenário por macroregião nos últimos cinco anos. Funcionamento do controle, gerenciamento, priorização e protocolos do acesso por meio de vaga zero nos fluxos assistenciais no SUS e por meio da compra de leitos e serviços particulares. Judicialização, controle dos leitos disponíveis dos hospitais habilitados no SUS e sobre a existência de serviço eletrônico para esse controle. Formas de intervenções e de planejamento para o desenho da rede de urgência e emergência nas macroregiões. Operacionalização e responsabilidade do cruzamento da oferta de serviços com a PPI. Existência de controle do número de cirurgias eletivas, urgências realizadas pelos hospitais nos casos em que ocorre colapso na transferência de pacientes para especialistas, principalmente na alta complexidade. Existência de bloqueio no sistema proibindo a autorização de cirurgias eletivas para garantia da oportunidade de tratamento de urgência. Antecipação da ampliação de leitos clínicos em determinadas épocas do ano em que são previsíveis algumas doenças, como, por exemplo, doenças respiratórias no inverno. Requerimento 3259. Desse deputado em que seja encaminhado ao Ministério da Saúde em Brasília pedir de providências para que o pagamento da tabela TUNEP seja realizado automaticamente e de forma complementar ao pagamento já realizado pelo SUS para o hospital que realizou o atendimento. Requerimento 3265 da deputada Lohana pedido de providência para que o Hospital de Câncer de Muriaé retome o atendimento a pacientes dos municípios de Araponga, Cajurica, Anaã, Paula Cândido, Pedra do Anto, Porto Firme, São Miguel do Anto, Teixeiras e Viçosa para a prestação dos serviços relacionados ao tratamento do câncer, incluindo cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Oportunamente, requer que seja revisada a deliberação CIBSUS nº 4149, publicada em 19 de abril de 2023, que restringiu a prestação dos referidos serviços. Requerimento do deputado Douglas Melo, que tem pedido de providência para o credenciamento da unidade do pronto-atendimento São Vicente de Paulo, localizado no município de Paró, Peba, como hospital de pequeno porte. Requerimento 3227-2023, da deputada Ale Portela, que requer que seja encaminhada ao presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília, pedindo informações sobre os procedimentos, protocolos e diretrizes que devem ser adotados pelos profissionais dessa área de saúde para extração dentária. Requerimento 3276, da deputada Ale Portela, que quer que seja encaminhada ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido dessas mesmas informações. Do deputado Betão, pedido de providência para que sejam disponibilizados na nível estadual materiais para prevenção e higienização de feridas de pacientes diagnósticos com linfedema, como faixas, pomadas, sabonetes, antibacterizidas, soro, medicamentos para lavagem do membro, gás e demais remédios essenciais para o cuidado. Do deputado Charles Santos, que seja realizada audiência pública para debater a campanha Setembro Amarelo de prevenção à automutilação, depressão e o suicídio. Para tanto, solicito que seja convidada à frente parlamentar em defesa da família e da vida. Do deputado Douglas Melo, que requer que seja realizada audiência pública para tratar do atendimento pelo poder público a pessoas com diabetes tipo 1. Do deputado Douglas Melo, que requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde para que o SUS forneça os insumos necessários para o tratamento de diabetes tipo 1, conforme documentação e anexo elaborada pela DM1 Sete Lagoas, grupo de pais e pessoas com diabetes tipo 1. Deputado Luizinho, do PT, seja formulada manifestação de apoio à indicação do SUS ao Prêmio Nobel da Paz por sua relevância incontestável para a sociedade brasileira e pelos resultados alcançados no enfrentamento à COVID. requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Instituto Nobel da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde e ao Superintendente Regional de Saúde de Divinópolis pedir informações acerca das cirurgias eletivas. Quais hospitais encontram-se atualmente habilitados para a realização de cirurgias ortopédicas em caráter de urgência regulada pelo Estado? Qual o número de vagas Minas Gerais possui para a realização de cirurgias ortopédicas em caráter de urgência regulada pelo Estado por mês? Qual o planejamento para a realização dessas cirurgias? Quais hospitais estão cadastrados no Valora Minas para oferecer essas cirurgias e quantas foram afetadas por mês? Nos últimos três meses, quantos pacientes foram cadastrados no sistema SUSFAC como urgência e emergência para cirurgia ortopédica no Estado? Desses cadastros, quantos pacientes foram operados na urgência? Desses cadastros, quantos pacientes foram encaminhados para eletivas devido à perda do período de urgência? Estamos aí com nossos ofícios? Bom, aqui os ofícios que foram mandados para a gente. Está aqui o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles colocam a solicitação de esclarecimento sobre a falta de medicamentos para os pacientes com câncer, bem como a interrupção do tratamento por esse motivo. Desde o início de 2023, mais sistematicamente, desde o mês de março, o HC, o FMG, vem enfrentando desabastecimento de medicamentos de assistência quimioteráfica. A indisponibilidade desses fármacos ocorre por motivo de ausência de cotação ou cancelamento do empregão eletrônico por pendência de entrega pelo fornecedor em processo de compra vigente ou por descontinuação de produção pelo fabricante. Como o Hospital Público Federal, essa instituição deve respeitar o estabelecido na Lei 13.303, de 2016, para seus processos de compra. Nesse sentido, diante das faltas, temos adotado medidas com o intuito de minimizar o impacto assistencial, tais como notificações dos fornecedores e eventuais sanções adicionais quanto pertinentes, tentativa de empréstimo, tentativa de aquisição por adesão à ata de regi de preso e abertura de processo de compra por dispensa de licitação quanto cabível. Adicionalmente, em 18.04, foi instituída comissão com gestores profissionais, assistenciais, multidisciplinares, para acompanhamento de estoques de quimioterápicos e definições de condutas em oncologia em situação de contingência. Essa comissão acompanha os estoques de quimioterápicos e avalia a conduta técnica mais adequada mediante falta de medicamento, tais como possibilidade de tratamento eficaz e seguro alternativo ou necessidade de transferência de paciente a serviço que disponha de terapia mais apropriada mediante autorização do gestor municipal. Houve também orientação dos pacientes sobre a situação de contingência. Pelo exposto, o HC reafirma seu compromisso com o Sistema Único de Saúde. Algum comentário? Ofício da Prefeitura de Montes Claros. Cumpro informar. Para conhecimento, relatamos abaixo as principais medidas de enfrentamento à situação de agravamento da circulação viral e intensificação das ações de bloqueio mecânico dos focos nas áreas críticas, interrompendo o ciclo de transmissão. A articulação da Semana Municipal de Enfrentamento ao Aedes aegypti que ocorreu entre 18 e 24 do 3. A articulação do dia D Unificar de Combate ao Aedes aegypti no dia 18 de março, onde ocorreu uma grande mobilização social e mutirão de coleta de inservíveis no município com resultados promissores e coleta de mais de 1.500 toneladas de inservíveis. Em parceria com a SESMG, ampliamos o número de máquinas de UBV portátil e de veículos acoplados para a intensificação das ações de bloqueio vetorial. Em função do desabastecimento de inseticida anunciado pelo Ministério da Saúde, o município adquiriu o insumo com recursos próprios para que ações de controle vetorial não ficassem prejudicadas. Intensificação das rocas de veículos fumacê que atuam de madrugada e à noite. Convocação de 230 novos ACS por meio de processo seletivo para fortalecer o atendimento ao usuário com visitas domiciliares. As visitas domiciliares para Combrat a forma aquática do Aedes aegypti foram intensificadas no período do surto, ampliando a média de visitas semanais de 18.400 para 39.200. Aumento das equipes de ponto estratégico para visita de tratamento focal do mosquito alado. Forte articulação com atenção primária com inclusão de agentes comunitários nas ações de enfrentamento ao setor. Intensificação das ações do setor de educação em saúde e mobilização social focada nos bairros prioritários. Informamos ainda que todas as medidas aplicadas, inclusive as constantes do plano de contingência, responderam à necessidade de saúde do município com a eliminação da situação de surto e atendimento às demandas do caso leve na atenção primária e os casos necessários para a rede hospitalar. Para tanto, a rede de atenção saúde foi preparada para reforçar e é mistério mencionar a criação do ambulatório de referência para a chikungunya, responsável por atender a acompanhar pacientes com sinais de cronificação de doença. Ratificamos que nosso município segue durante todo o ano engajado no enfrentamento das alvoviroses, como revela a perenidade das ações. E aqui eles colocam um gráfico, colocam aqui um gráfico que mostra a queda dessa questão das alvoviroses. ademais, reforçamos que a leitura e a análise contínua dos indicadores e epidemiologia são fundamentais. Colocamos a diretoria de Vila de Santana à disposição e aproveitamos o incêndio para renovar os votos de elevada estima e consideração. Algum comentário? Eu gostaria aqui de estar fazendo um comentário que é o seguinte, essas cidades maiores, nós temos aí um problema que realmente é muito grave. Algumas pessoas, para poder pagar mais barato, elas contratam carroceiros e carros muito velhos para colocar lixo e também colocar entulhos. E esses entulhos, então, os carroceiros, para não ter que ir muito longe em lugar de descarte, eles acabam fazendo o descarte nos lotes vagos. Acho que o que preocupa a gente muito mais, porque ali junta água, junta outros problemas. Então, em Montes Claros, a situação é bem complexa e aí nós vamos até ver em outras cidades como está isso aí, porque talvez a gente vai pedir ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais para que a Polícia de Meio Ambiente avalie essa questão das carroças que tem a questão social, porém, o mal que está fazendo para a saúde pública dessas cidades tem sido realmente muito grande. bom, Prefeitura Municipal de Itaúna, gostaria aqui de passar para a leitura enquanto eu faço alguns despachos para o deputado Lucas Lasmar, pode ser? Resposta de requerimento 1848-2023, excelentíssimo senhor, causou-nos enorme satisfação o recebimento do requerimento objeto desse documento, visto que este dá-nos a possibilidade de apresentar nossas argumentações em relação ao serviço de oncologia executados na Unacoin Itaúna. Tivemos o serviço habilitado em 2020, contudo, devido à pandemia, os atendimentos só tiveram início em meados de 2021, tendo em vista que o Comitê Macrorregional de Inventamento ao Covid-19 elencou o hospital Manuel Gonçalves de Souza Moreira como referência SRAG, impossibilitando, assim, o atendimento de casos oncológicos por motivos sanitários e por insuficiência de leitos nos períodos mais críticos da pandemia. Outro ponto que merece destaque é que a população é referenciada para os dois serviços habilitados de atendimento oncológico na Macroeste. A Unacoin Itaúna atende às micro-regiões de Itaúna e de Pará de Minas, somente os casos que se enquadram na categoria 1, mastologia, coloproctologia, ginecologia, pele e plástica, urologia e cirurgia geral. A população referenciada por esse serviço totaliza cerca de 400 habitantes. Por outro lado, o serviço em Divinópolis atende os casos de categoria 1 para as micro-regiões de Divinópolis, Formiga, Oliveira, Bonspaço, Santo Antônio do Monte e Campo Belo, perfazendo uma população de cerca de 700 mil habitantes. E a categoria 2, cabeça e pescoço, hematologia, toráxica, ortopédica, pediátrica, sistema nervoso central. observando toda a macro-região, com a população cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas. Diante desse cenário, é premente a necessidade de referenciar mais populações para atendimento da Unacom e Itaúna. Para tanto, é necessária uma movimentação tanto técnica quanto política. Assim, sendo solicitado esse eletismo deputado que nos auxilie para logarmos isso nessa empreitada. Com o aumento da população referenciado para Itaúna, além de uma divisão mais equânima entre os serviços, proporcionaremos um melhor acesso aos usuários, minimizando a sobrecarga em São João de Deus. Importante destacar que devido a grandes números de pacientes referenciados a CACOM em Divinópolis, os pacientes chegam a aguardar quatro horas para o seu atendimento. Pacientes esses por muitas vezes debilitados devido ao quadro da doença. Passamos aos crescimentos solicitados e informamos que, de acordo com a deliberação CIB 2.909, de 20 de março de 2019, o prazo de início do tratamento após o diagnóstico fechado é de 60 dias, prazo este que todos os serviços habilitados buscam cumprir. O prazo para o agendamento da primeira consulta varia muito entre clínicas. Nesse quesito, destacamos a especialidade de cabeça e pescoço, atendido na CACOM em Divinópolis, que chega a ter um tempo de espera de 50 dias. Situação, atualmente, mais tranquila com o tempo de espera de 30 dias. As demais clínicas, nesse serviço, o prazo é de 15 a 30 dias. A UNACO e a UNACO, e a UNACO, temos o prazo de 7 a 21 dias. Os casos em que há necessidade de procedimentos cirúrgicos, o prazo para a realização varia muito, devido à necessidade de tratamento neoadjuvantes e observando as condições clínicas do paciente. Importante ressaltar que todos os serviços tentam ao máximo diminuir o lapso temporal entre o tratamento e outro, a fim de garantir melhores resultados. Em relação à quimioterapia e hemoterapia, na UNACO e Itaúna, as APACs são emitidas no ato da consulta. E, após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, o tratamento é iniciado em máximo de 7 dias, prazo este que se estende um pouco mais do que a CACON de Divinópolis, devido à quantidade de população referenciada. A radioterapia é realizada na CACON de Divinópolis e já temos um tempo de espera de cerca de 30 dias entre solicitada a realização do procedimento. Não possuímos demanda reprimida em oncologia. Recentemente, enfrentamos um problema para a liberação de iodoterapia, onde o município de Belo Horizonte, que detém a referência em toda a macroregião oeste, estava com dificuldades para a manutenção de prestadores para esse serviço. A situação está regularizada no momento. Todo tratamento de oncologia é aportado pela rede SUS. Os encaminhamentos obedecem a cegue de referência do município. Em relação ao tipo de câncer, os mais prevalentes citados são de mama, coloretal, útero e ovário, pele, gástrico, próstata, pulmão, cabeça e pescoço, leucemia, fígado e pâncreas. Sendo só para o momento, desde já agradeço e renovo o voto de estima e consideração, assinado pelo secretário de Saúde de Itaúna, Fernando Meira de Faria. Pela ordem, presidente? Sim. Deputado Lucas Lasmar? Até mesmo pela própria ofícia elaborada pelo secretário de Itaúna, que eu conheço pessoalmente, trabalhamos juntos pelos cinco anos na superintendência de Jornal de Saúde. Todo mês reunimos para discutirmos sobre os desenhos da macro-região. e aqui mostra o estado que hoje a nossa macro-região está. Nós estamos falando que a CACON de Divinópolis tem uma referência de 700 mil pessoas para a categoria 1 e Itaúna, 400. E nós temos, na verdade, não é um milhão e cem pessoas, é um milhão e 313. E, na verdade, nós vemos vários secretários protocolando pedidos de providência da superintendência para discutir como nós vamos fazer com os pacientes pela dificuldade de entrada. Respeito muito a questão de Itaúna. Parece que, na última reunião que teve na CIT, que é a composição do secretário de Estado de Saúde em Brasília, está se mudando agora os parâmetros para a habilitação de novos serviços de alta complexidade, onde nós já vimos a cardiologia e a neurocirurgia retirada da obrigatoriedade de referência populacional, porque é uma discussão muito grande, não é, presidente? Porque se mantém a população como parâmetro básico, onde fica a ineficiência desses hospitais para abarcar um terceiro serviço? O exemplo da macro região oeste. Quando nós falamos de 1,3 milhão e 313 mil pessoas, o Ministério faz uma análise de que 20% dessa população tem plano de saúde. Então, eles são tratados em outros lugares. Então, ele retira a possibilidade do terceiro serviço nessa macro oeste, porque é um serviço a cada 500 mil pessoas. Se tem 1,3 milhão e 313 mil pessoas, nós teríamos um terceiro serviço que não chega a 500, mas deveria ter. A gente vai e faz uma análise de 20% do plano de saúde, que chega aí em torno de quase um milhão de pessoas, e fala assim, então, não precisa de um novo serviço. Só que a macro oeste tem apenas dois prestadores até para os planos de saúde, que é a CACON de Divinópolis e a ONACON está a ONU. Então, não faz sentido nenhum ter essa negativa. Segunda-feira, me reuni na cidade administrativa com o Fábio Baqueretti, para que a gente possa trazer um novo serviço. Essa habilitação, ela está vinculada apenas a um aspecto técnico, e não de investimento de recursos. Então, não faz sentido nenhum a CACER segurar uma habilitação nesse sentido, sendo que nós vamos fomentar a disputa. quando tem concorrentes entre hospitais, o serviço melhora, porque fica a cargo dos próprios secretários fazerem essas pactuações de referência. Então, a gente quer que isso seja feito de uma melhor forma. Eu acho que... Eu vou mudar até um pouco a minha atuação aqui em relação a essas questões. Eu já vi que, infelizmente, o desenho de desabilitação nunca vai ser feito. Eu falo que a portaria protege e exige dos hospitais algumas ações, mas, se a gente for seguir a portaria, já deveria ter feito a desabilitação. Então, é um aspecto um pouco técnico. Então, eu acho que a gente vai caminhar para um terceiro setor, um terceiro serviço, na verdade, para que a gente possa fazer essa disputa de prestação de serviço. Quem presta o melhor serviço? Esse desenho que eu... aí eu vou emitir a minha opinião. Não se consegue mais referências populacionais para a Itaúna, porque a gente sabe que a dificuldade de colocar o paciente lá dentro é real. Eu falo que o papel aceita tudo, mas a realidade é outra. Então, a gente tem que trazer para essa discussão, e, principalmente, a questão da alta complexidade em cardiologia, presidente Arlen. A gente conseguiu agora terminar o nosso próprio Power BI. A gente vai conseguir fazer uma análise agora de ocupação hospitalar mensal. E aí eu vou conseguir fazer um relatório agora muito mais bem fundamentado, algo que a gente conseguiu fazer a compilação do TabiWin, que é a produção de todos os hospitais, todos os serviços que atendem a rede SUS no estado de Minas Gerais. Então, nós vamos ter números importantes. O exemplo claro que a gente viu e que me assusta muito e que é algo que a gente pode discutir, até mesmo chamar os deputados federais de Minas para fazer esse fortalecimento. O Hospital de Divinópolis, no mês passado, ele atingiu 58% SUS. Só que, quando a gente fala em 58% SUS, nós não sabemos se a cardiologia, ela ficou 70% particular ou 30% SUS. Nós temos que saber que, quando a gente faz a análise da filantropia, ela está muito vinculada ao global. Mas e por serviço? Como funciona? Eu tentei, no mês passado, transferir 10 pessoas de cardiologia na Macroeste. Cinco morreram. Como está sendo feita essa administração de leitos em relação aos particulares? A gente consegue enxergar um desenho nítido de fomento da parte suplementar nos grandes hospitais. Um hospital polo de macro, que é da Divinópolis, a gente vê que uma grande parte, 42%, ser particular. Como que fica o SUS como preferência em leitos? Quem vai pagar mais ou quem financia mais? Quem paga mais é o plano, quem financia mais é o SUS. Como que nós vamos fazer esse desenho? As pessoas estão morrendo e a gente não consegue fazer esse desenho. Como funciona o peso de um atendimento de alta complexidade para o particular e uma baixa complexidade para o SUS para atender a filantropia, que é o mínimo 60%. Então, assim, eu acho que esse é um assunto, presidente, eu acho que a gente tinha que fazer essa discussão, porque alguns prestadores estão trabalhando no limite da filantropia. E, no momento da assistência, quando o cara está lá no pronto-atendimento, um dia é a referência para ele, porque, às vezes, é esse um dia que ele tem, senão ele vai morrer. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer para a gente fazer esse desenho e sentar junto com o Fábio e entender o que está acontecendo, porque eu acho que é permissível ter 60%? Beleza. Mas nós não estamos conseguindo colocar esses pacientes. Às vezes, o parâmetro da filantropia está sendo utilizado pela baixa e média complexidade, e não a alta. A alta dá lucro para os planos. Então, o gestor fala assim, não, vamos ocupar o que dá dinheiro para nós com os planos e o que é, de básico, cirurgia de vesícula, de, sei lá, vira referência para fazer o plano da filantropia. Então, acho que é uma discussão que a gente precisa fazer e, se Deus quiser, ter esse novo serviço na nossa macro. Desculpa ter falado muito aí. Obrigado. Excelente, deputado Lucas, essa avaliação. E acredito, caso a Fossa Excelência possa, já teve um requerimento aqui que ficou aprovado para que essa comissão vá até o hospital de Itaúna, e aí ficamos até destinados para que o senhor possa fazer essa visita lá e fazer um relatório em loco do que está sendo aí essa questão da realidade. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir aí à Vossa Excelência é que, então, preparasse um requerimento para nós assinarmos até em conjunto para o Ministério da Saúde, solicitando a avaliação que dá agora para frente. A filantropia, ele teria que ter 60% em todos os credenciamentos do hospital, e não globalmente. Quer dizer, criar um mecanismo que possa avaliar isso, e realmente é bastante pertinente e interessante. E nessa questão da cardiologia, principalmente na questão de hemodinâmica, o que nós muito vemos é a questão de que o teto do município, o polo, ele para de atender. Então, você chega um paciente, tem que fazer o hemodinâmica, aí o... Talvez vou colocar um instante, aí a secretaria da cidade polo não libera, esse doente fica lá sete dias, 15 dias, porque ele não pode ir embora até ter a vaga para ele poder fazer esse tratamento. Isso aí também cria, onera o hospital que ele não recebe para esse tanto de dia para aquele doente ficar ali clinicamente. É um outro problema também que nós vamos ter que avaliar e encarar esse problema. Uma outra questão que eu gostaria, antes de passar para o outro assunto, é que nós recebemos, a Comissão de Saúde recebeu um pedido para que os vereadores do município de Timóteo, Vinícius Bim, professor Ronaldo, doutor Zé Fernando, está convidando essa comissão para poder estar em uma audiência pública sobre... Aqui, agora eu me confundi, porque eles mandaram para a Comissão de Saúde para poder alguém de nós estar lá presente. e aí colocou o seguinte, para debater o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de monitoramento nos casos que especificam e dar outras providências. Parece que não tem muito a ver com a gente, não, a não ser que botar câmara de monitoramento dentro dos hospitais, dentro das UPAs, alguma coisa assim. Então, eu solicito aqui, viu, de meus, que coloque para eles que, por causa do tema aqui, a gente, nesse dia, a Comissão de Saúde não poderá estar presente. Bom, agora temos aqui um outro requerimento em que a Marina Cury manda para a gente, que é um requerimento a respeito de emendas federais. Então, o que acabou ficando aqui é o seguinte. Com cordiais cumprimentos, entendo o pedido de providência para a agilização do pagamento das emendas parlamentares federais, cujos créditos foram efetuados pelo Ministério da Saúde do Estado de Minas Gerais e que, segundo o citado requerimento, até o momento não foram pagos. Esclarecemos o que se segue. Inicialmente, compete a Diretoria de Formalização de Convênios e Resoluções executar os procedimentos referentes da formalização de convênios e resoluções, coordenar e acompanhar, juntamente com as áreas finalísticas, a captação de recursos federais e auxiliar na viabilização das respectivas transferências de recursos pela SESI e pelo FES, consoante ao artigo 48 do Decreto 47.769.2019. Assim, no exercício dessa competência, informamos que a formalização do instrumento de repasso dos recursos oriundos de indicações de vendas parlamentares federais no ambiente interno da SESI é composto de várias etapas. Visto isso, após a aprovação das propostas por parte do Fundo Nacional de Saúde, é necessária a análise técnica da área gestora da política de saúde afeta a indicação, bem como a instrução de procedimentos que viabilizem a execução orçamentária e financeira dos recursos recebidos por meio dos referidos emendas. Nesse sentido, informamos que até a presente data, no ano de 2023, a SESI efetuou o repasse de R$ 52.482.143,00, referente a indicações de vendas parlamentares federais. Esclarecemos ainda que resta pendente o repasse de R$ 1.140.293,00, em razão da situação irregular dos beneficiários junto ao CAGEC. Em tempo, pontuamos que há 105 indicações de vendas parlamentares federais ao ano 2023, que totalizam o valor de R$ 51.053.410,00, o qual ainda não foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, e 28 indicações desse mesmo ano que já se encontram em procedimentos contábeis para execução, os quais totalizam o importe de R$ 41.428,00,00. Isto posto, ressaltamos nossa diligência e presteza para garantir que os recursos financeiros de cada emenda parlamentar cheguem aos beneficiários. Natália Malagori, Thaisa de Aquino Pereira. Então, do que estava lá, R$ 52 milhões, faltam R$ 1 milhão, e do de 2023, R$ 41,00,00, foram pagos e os restantes já estão em fase de execução. Eu gostaria que esses, esses, pedi a nossa assessoria que encaminhe ao autor dos requerimentos. Por favor, essas respostas. Fábio Aquerete, encaminhe a vossa excelência, resposta ao requerimento de 1839. também, esse requerimento 1839.2023, a gente coloca o seguinte, em atenção ao requerimento de providências, solicitando a noção de medida, com vistas à participação de membros da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado, do Grupo Técnico de Oncologia dessa Secretaria, compreendemos a relevância do tema e informamos que o grupo foi instituído pela resolução SES-MG. Instituiu o Grupo Trabalho de Oncologia, que colocou dois representantes da Diretoria de Atenção Especializada, um representante da Superintendência de Atenção Primária e Saúde, dois representantes da Subsecretaria de Regulação e Saúde, três representantes da Subsecretaria de Gestão Regional, quatro representantes do COSENS. Destacamos também que a deliberação subsus de 3030, de 3 de novembro de 2019, que aprova o regimento interno da comissão, compete a comissão entre gestores bipartite para actuar sobre assuntos da macro-região dentro de sua competência, decidir e pactuar as estratégias de operacionalização das redes de atenção à saúde em sua área de abrigência, observando as diretrizes da Política Estadual de Saúde, avaliar a implementação dos processos de descentralização das ações de serviço de saúde, exercer a governança, fomentar o planejamento. Pelo exposto, orientamos o caráter técnico do grupo de trabalho instituído na comissão entre gestores para discussão de políticas públicas de saúde. Essa subsecretaria permanece à disposição para elucidar eventuais dúvidas. Trocando em miúdos, não quer que a comissão de saúde participe do grupo técnico. Ô, meu amigo Fábio, não tem motivo de nós não participarmos. Pode ter certeza que nós temos bons técnicos aqui. Eu gostaria, então, dessa cópia, passar para eu ter ela aqui e marcar com o subsecretário uma audiência para nós tentarmos demovê-los aí. Pode olhar e marcar para mim essa audiência para nós podermos ir lá. Também um outro aqui a respeito do requerimento de providências também. Esse requerimento de providências, 1841, inclusive vai ser motivo de uma audiência pública. que eu quero ver se a gente marca aí para o início de setembro. Tentar agilizar aí. E aí a gente quer o seguinte, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedindo providências para que essa pasta e a unidade de alta complexidade de oncologia sejam responsáveis pelo levantamento dos custos de biópsias, cirurgias e radioterapias. A reprogramação da rede de oncologia estabelecida na publicação da liberação foi motivada pela necessidade de ampliar o acesso e melhorar a assistência integral ao paciente oncológico. A necessidade de estabelecer novos fluxos assistenciais e mapear os existentes considerando a resolubilidade dos serviços credenciados em cada forma de organização para metrizar recursos financeiros incluindo a definição dos custos médicos para os procedimentos e equalizar a sua distribuição. A metodologia utilizada para a redistribuição teve como subsídio os parâmetros estabelecidos pela portaria do Ministério de Saúde e as novas estimativas de câncer do INCA. Com os ajustes da PPI e o estabelecimento de novos fluxos os procedimentos oncológicos que antes eram pulverizados entre diferentes municípios de atendimento passam a ser ofertados em uma única referência. Além disso buscou-se alcançar a equidade da alocação de recursos por micro região de saúde de origem através da programação orientada por estimativa de demanda de cada região. O detalhamento da definição dos custos médicos da cirurgia, quimioterapia e radioterapia encontra-se no anexo 2 da deliberação CIBSUS número 2786 de 24 de setembro de 2018. Informamos que posteriormente os custos médicos da cirurgia ecológica foram revisados pela deliberação CIBSUS número 2.917 de 20 de março de 2019. Eu gostaria que essas deliberações fossem entregues a essa comissão. Seguem abaixo as metodologias para definição dos custos médios dos procedimentos de acordo com a deliberação CIBSUS número 2.786 em 2018 e 2.917 e 2.019. Para definição dos custos médicos da cirurgia ecológica foi considerada a produção realizada nos 34 serviços habilitados em Oncologia por especialidade para cirurgia oncológica acima dos 18 anos. Agrupamento dos serviços habilitados em Oncologia por porte A e B e CEM. Para explicar aqui o que é A e B em 2012 foi publicado a portaria do Ministério da Saúde colocando que aqueles serviços que tivessem feitos mais de 600 cirurgias no ano anterior oncológicas eles então teriam 20% de acréscimo e quem tivesse feito menos não teria esse acréscimo. E aí as coisas pararam desde 2012. Cálculo dos valores médios praticados pelos serviços selecionados por porte por especialidade retirado do valor de UTI O custo médio definido é a média dos valores médios praticados pelos serviços selecionados por porte especialidade Para municípios que possuem prestadores em mais de um porte foi adotada a média ponderada Para a cirurgia oncológica de ortopedia e tumores do sistema nervoso central considerou-se a produção total sem filtro de faixa etária Para a definição dos custos médios da cirurgia oncológica pediátrica foi considerada a produção realizada nos 34 serviços de oncologia na faixa etária de 0 a 18 Agrupamento dos serviços habilitados em oncologia por porte A, B e sem classificação Cálculo dos valores médios praticados pelos serviços selecionados por porte O custo médio definido é a média ponderada dos valores médios para municípios que possuem emprestadores em mais de um porte foi adotada a média ponderada Para a cirurgia oncológica pediátrica não foi considerada a produção dos procedimentos de ortopedia de tumores procedimentos de ortopedia e tumores do sistema nervoso central Os custos médios das cirurgias oncológicas simples constam no anexo único da deliberação CIBSUS número 2.917 e 20 de março de 2019 Para a definição dos custos médios das cirurgias sequenciais considerou-se os municípios com maior carteira de produção em relação ao total da soma de organização Retirou-se os municípios com produção em extremos muito acima ou muito abaixo da média em relação à produção das cirurgias simples Muriae 44% e Juiz de Fora com 19% Cálculo dos valores médios praticados pelos municípios selecionados por categoria de programação retirado o valor de UTI O custo médio definido é a média dos valores médios praticados pelos municípios por categoria de programação Custo médio de cirurgia de cirurgia sequenciais ortopedia 7.355 pele e cirurgia plástica 5.881 oftalmologia 4.220 oncopediatria 10.182 Para definição dos custos médios de quimioterapia e radioterapia foi considerada a produção realizada nos 34 serviços habilitados em oncologia por forma de organização para a linha de tratamento para quimioterapia e a linha de tratamento para radioterapia cálculo dos valores médios praticados pelos serviços selecionados por categoria de programação O custo médio definido é a média dos valores médios praticados pelos serviços selecionados por categoria de programação Encontra-se em desenvolvimento o estudo dos custos médios dos procedimentos de radioterapia em virtude da publicação da portaria número 263 de 22 de fevereiro de 2019 que atualiza os procedimentos radioterapia na tabela de procedimentos medicamentos órteses próteses e materiais especiais do sistema único de saúde Custo médio da quimioterapia cabeça e pescoço 1019 cirurgia geral 836 ginecologia 1069 coloproctologia 1976 hematologia 732 mastologia 336 neurologia 701 ortopedia 500 torácica 1099 urologia 376 oncopediatria 1664 iodoterapia 1045 e 31 iodoterapia está incluída aqui como se fosse uma quimioterapia custo médio custo médio da radioterapia categoria de programação custo médio entre cabeça e pescoço que foi 38 reais e neurologia 63 e 54 e o restante em torno de 36 reais para o serviço de apoio diagnóstico para oncologia que visa garantir que os hospitales habilitados realizem o estadiamento acompanhamento segmento de diagnóstico diferencial alta suspeição e definitivo do câncer assegurando a realização de biópsias e exames necessários para confirmação de neoplasias malignas a carteira de SADT tem a finalidade de orientar quanto aos procedimentos relacionados ao diagnóstico oncológico não sendo delimitadora quanto a esses procedimentos que serão realizados conforme a avaliação assistencial da conduta a ser estabelecida para cada caso a deliberação CibSus 2854 2016 prevê um recurso anual para custeio do SADT que atualmente está localizado na PPI no valor de 50 milhões 308 314 e 70 1.397 e 40 por paciente olhem a complicação que isso está fazendo a metodologia para a programação da carteira de SADT prevê que a cada IH cirúrgica seja combinada uma carteira de SADT a hematologia e a quimioterapia da ONG e a pediatria terão suas carteiras de SADT combinadas com as quantidades de APAC da hematologia a carteira é composta por procedimentos comuns assim como procedimentos específicos para cada uma das categorias os procedimentos estão descritos no anexo 3 da deliberação CibSus 2854 2018 dentre eles está o subgrupo 2 3 diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia e os procedimentos biópsia defaringe laringe biópsia tireoide ou paratireoide PAF biópsia dos tecidos mole da boca biópsia de medula óssea biópsia percutânea orientada por tomografia computatorizada ultrassonografia ressonância magnética raio-x biópsia exérise de nodo de mama biópsia de ânus e canal anal biópsia de bexiga biópsia de pênis biópsia de próstata biópsia de fígado por punção biópsia de lesão de partes moles por agulha céu aberto biópsia punção de vagina biópsia punção de vulva biópsia do colo uterino biópsia de osso cartilagem da cintura escapular por agulha céu aberto biópsia de osso cartilagem cintura pélvica por agulha céu aberto biópsia de osso cartilagem de membro inferior por agulha céu aberto biópsia de osso, cartilagem de membro superior por agulha, céu aberto. Segue os valores da PPI por município de atendimento e tratamento. Alfenas, 2.255.000. Barbacena, 881.497.000. Belo Horizonte, quantidade, foram 8.183.000. 27.701.369.000. Betim, 830.000. 2.170.000. Curvelo, 218.000. 571.000. Divinópolis, 1.472.000. Cirurgias, 4.477.000. Governador Baladar, 928.000. 3.110.000. Ipatinga, 1.108.000. Cirurgias, 3.523.000. Itabira, 548.000. 1.434.000. Quer dizer que, aqui, olhando por Itabira, que está mais fácil de avaliar, 548 cirurgias, 1.434.000. Quer dizer, a média por cirurgia em Itabira foi menos de R$ 3.000. bastante diferente do que foi colocado aqui nas cirurgias sequenciais, que a mais barata seria a mastologia, 3.738. Quer dizer, o resto todo está aí entre 11.000, 9.000, cirurgia geral. Então, a gente está vendo que uma coisa não está batendo com a outra. vamos ter que nos debruçar nisso aqui. Juiz de Fora, 1.452 cirurgias. 4.522.449. Montes Claros, 1.530 cirurgias. 5.113. Muriaé, 2.021 cirurgias. 6.906. A gente vê que, por exemplo, aqui em Muriaé, diferentemente de Itabira, 2.000 cirurgias ficou quase por 7 milhões, o que está dando uma média de quase 3.500. Em Passos, 760 cirurgias, 2.368. Em Patos de Minas, 564 cirurgias, 1.719. Em Patrocínio, 262 cirurgias, 709.000 reais. Posto de Caldas, 668. 2.068. Ponte Nova, 479 cirurgias, 1.177. Pouso Alegre, 917 cirurgias, 2.922. São João del Rey, apenas 281 cirurgias, 7.667.000. Sete Lagoas, 1.568.672. Tioflotone, 693 cirurgias, 1.613. Uberaba, 1.194 cirurgias, 3.367.000. Uberlândia, 1.725 cirurgias, 5.211.000. Varginha, 1.477 cirurgias, 4.907.000. S.A.D.T., 38.195.000. Então, 29.359 cirurgias, 130.000. Mais as cirurgias sequenciais, vários outros dados, que a gente tem que fazer um estudo bastante interessante aqui. E aí eu gostaria de ver aqui com a comissão, porque eu vou precisar de pegar um expert nessa questão aqui, para poder fazer algumas avaliações para a gente. e gostaria, então, de ver algum expert e o que ele cobraria, talvez por dois meses de trabalho, para elucidar isso aqui para a gente e trazer mais mastigado, olhar a questão de quem entende de saúde e contabilidade. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.